Quando eu chego em casa, assim que às vezes eu chego primeiro que elas em casa. Então eu até tento dar uma amenizada nas coisas, porque quando eu chego aqui o negócio tá terrível. Um dia eu cheguei, as almofadas estavam todas destruídas, era espuma pra todo lado. Aqui nessa sala não tinha mais onde pisar de tanta espuma. Gente, o grande lance do Enquanto o Meu Dono Não Vem é a gente mostrar o que eles fazem enquanto vocês estão fora de casa. Então a gente vai instalar umas câmeras e a gente vai ver o que eles fazem enquanto vocês não estão aqui. O lugar que eles mais ficam é aqui na sala. Aqui na sala. Aqui na sala, então eles nesse espaço mais ou menos. Então deixar essa daqui aqui. Legal. Por aqui mais ou menos. Olha lá. Aí pega toda a região da sala. Bom gente, câmeras instaladas. A gente vai ver essas imagens junto com o especialista em comportamento animal. E ele vai falar o que tá certo, o que tá errado, a culpa pode ser de vocês também ou deles. E a gente vai fazer tudo pra melhorar isso. E já que vocês estão indo pra casa nova, pra não ter esse problema lá também. Fechado? Fechado. Fechado, tá bom. Então em breve a gente tá aqui de volta. E aí gente, tudo bem? Como tá Regina? Tudo bem? Chegou a hora de descobrir o que os cachorros fazem enquanto os donos não estão em casa. Tô muito ansioso pra ver o vídeo. Afinal de contas eu não tava em casa, né? Na hora que ela sair, na hora que chegaram. E quem vai ajudar o churinho nessa missão é o Lucas Marques, especialista em comportamento animal. Então vamos ver gente, vou dar um play aqui. Eu imagino o que a Babi comanda e que os outros vão atrás. Ah, quando elas saíram ele já subiu no sofá, o Dobby. É, já tá lá. Até aí tudo bem, né? Subiu no sofá, vocês já sabiam o que ele fazia, né? Ali curtindo o sofazinho. Olha lá a Katrina ali, olhando no... Em cima do rack, ela dá uma olhadinha também. Ela também dá uma participada, né? Quem sabe ela também tá dentro dessa bagunça. Fiquei muito surpreso quando eu vi o Dobby mexer nas almofadas. Afinal de contas foi ele que iniciou a bagunça. E ó, ó quem tá jogando a almofada no chão aí, ó. Olha lá, olha lá. Ai, seu protegido. Não acredito no negócio. É, o Rubens defende o Dobby. Quebrou a cara, né? Porque quem faz a bagunça é o Dobby. Começa no Dobby. Isso me decepcionou muito. A correção acho que vai ter que ser pra ele também, né? Aí agora vem... Então... É trabalho em equipe, né? Eita, filho. Um derruba e aí agora a parte difícil é com ela, que é a destruição, olha lá. Eles derrubaram a almofada no chão, derrubaram, rasgaram tudo. O Dobby participou, que foi uma coisa inédita pra mim, que como o Rubens falava, ele não participava de nada. E até a Catrina participou. O cachorro é um animal de matilha, né? Então, quando ele tá em grupo, em banda, ele se sente mais à vontade pra fazer as coisas. Ah, ela faz, então também eu vou fazer. Então é um trabalho em equipe. Sozinho, às vezes, ele não tem tanta vontade de fazer as coisas, né? Acho que todo mundo ficou surpreso quando viu a matilha inteira tocando terror em casa. Todos focados, o Babi tá ali atrás, caçando alguma coisa. Olha lá, derrubaram o telefone. Telefone? Caramba! E você vê que ele sempre tá junto, né? Sempre tá junto. Esse já é o segundo telefone que eu coloco ali. Ele subiu no sofá agora. Ele tá fazendo xixi ali? Ah, não acredito. Ele fez xixi no sofá. Fez xixi no sofá. Caramba! Olha! Olha! O dia de descobertas, hein? Eu não sabia nem que ele destruiria quanto mais fazer xixi no sofá. Tá subindo na cadeira. Será que ela vai subir na mesa ou não? Vai. Será que vai? Vai subir na mesa. Vai! Subiu na mesa. Isso você não imaginava, né? De jeito nenhum. Olha a mesa. Meu Deus. Meu Deus! Quem foi que fez essa bagunça? Quem foi? Dobby, Babi, foi você que fez. E a Giovana? Olha a reação da Giovana ali. Ficou chocada, né? Ou já tá acostumada? Foi meio terrível dessa vez. E quando vocês chegam, vocês brigam com eles? Quando vocês veem tudo isso, não? Briga. Briga, eles se escondem. 99% das pessoas ficam falando Ah, que coisa feia, não pode fazer isso, tal. Mas esquece que o cachorro não entende o que a gente fala. Bagunceiro! Olha aqui, sofá, que você fez xixi no sofá. Você fez xixi no sofá. Eles realmente fazem uma bagunça terrível. A família Antunes vai mudar de casa em breve. Será que isso pode ajudar no treinamento? É uma nova oportunidade de ensinar regras novas no ambiente que eles ainda não conhecem, né? Na casa deles, eles já estão cheios de vício. Já sabem ali onde tá o telefone, a almofada e tal. Então, numa casa nova, isso é uma boa oportunidade de vocês criarem novos hábitos. Chegou a hora das dicas. Dica 1. Estabelecer regras na casa nova. Então, assim, a primeira dica e mais importante é quando vocês mudarem de fato, levarem ele pra conhecer a casa nova, não é assim, ó, aqui é o ambiente de vocês, faça o que quiser. Não. Chega na casa, pode ser até com eles na guia. Ó, aqui é o lugar onde você pode ficar solto, aqui você tem que ficar mais quietinho, agora fica o quarto, você não pode entrar ou entra só quando eu tiver. Então, a guia é muito importante nessa hora. Dica 2. Criar uma rotina. Rotina. Cachorro é animal de rotina. Ele precisa ter horário de passeio, horário de comer. Por quê? Ele sabe que ali, daqui a pouquinho, é o horário dele passear. Então, ele evita estar gastando energia à toa. Dica 3. Brinquedos interativos. É dar coisas pra eles poderem brincar, interagir, que não seja a almofada, o telefone e tal. Então, alguns brinquedos interativos, que você pode deixar pra comidinha, que eles possam destruir. Isso mesmo quando vocês estão dentro de casa. Que é o cachorro ter as coisas dele, os brinquedos dele, e ele saber que aquilo ali pode e a almofada não pode. Bom, gente, dicas dadas já. Então, boa sorte na casa nova. E aí, daqui 10 dias, eu e o Lucas, a gente volta. E com certeza a gente vai querer ver um vídeo deles mais tranquilos em casa. Com certeza. Sem bagunçar, porque o que a gente viu hoje não foi legal, né, Lucas? Nada legal. Vamos trabalhar pra isso. Agora a família Antunes é com vocês. Sucesso! Gente, vim aqui na Mais Pets hoje buscar alguns brinquedos novos pra Babi e pro Dobby. E já que eles querem o mesmo brinquedinho, acho que eu vou pegar uns dois, três, pra não ter esse tipo de briga lá com eles. Babi e o Dobby são filhotes e tem que se preocupar com a alimentação deles desde cedo. Então, eu vou pegar a Daldog, Primo Especial, que é pra filhote, e tenho certeza que vai ajudar muito no treinamento. Então, ó, boa sorte. Tô ansioso pra saber como vocês vão sair, hein? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com na Google Play ou App Store.